Senhor Presidente da República O seu governo tem que acabar com os arquivos corporais Nós não somos bichos, nós não somos animais Presidente, melhore nossa comida Adigite os revoltosos Em 12 horas vamos bombardear a cidade maravilhosa Assim não estarão ossos sobre ossos Abaixo a chibata, pedimos apenas isso, Senhor Presidente Senhor Ministro da Marinha, queremos que ele possa achar E já, e já, e já Cisne branco, maltratado, estrofiado, navega sem alegria Humilhado, espancado, a chibata nas costas da Bahia Na esquadra conviviam com chibata e grilhão Habitando sua alma, revivir a escravidão Mãozegas de relucindo no covés e são a traçar Sinos da revolta, da chibata, o castigo vai acabar Barreada com a navara, ajoelhada, temendo o canhão Fulvada ao quebrar, decemicida, pedindo perdão A frota perfilada ameaçava com a destruição O almirante negra, miludimente, concede o perdão Agrandece a nobreza do Cão de Tuxuã Fulvada com a navara, medronada, temendo o canhão A nobreza e a grandeza, grande do Cão de Tuxuã Salvou a capital, revolucionada, temorizão Bombardearemos os navios que não se revoltaram Destruiremos a capital O lodo mirim dedica assim, todo o seu carinho Cantando a revolta da chibata, inflando o pelourinho O lodo mirim dedica assim, todo o seu carinho Cantando a revolta da chibata, inflando o pelourinho Abaixo a chibata, vida a todos que lutam por um Brasil serace Cinto em branco, maltratado, estrofiado, navega sem alegria Humilhado, escoitado, a chibata nas costas da Bahia Na esquadra conviviam com chibata e grilhão Aventando sua alma, revivia escravidão Mãos negras, gelos, indo no convés e são a traçar Os sinos da revolta da chibata, o castigo vai acabar Bahia da panavara, ajoelhada, temendo o canhão Provada ao quebrar, decebricida, pedindo perdão A frota perfilada, ameaçava com a destruição O almirante negro, mil de mítico, cede o perdão A nobreza e a grandeza do grande do João Salvou a capitada, o capitana da demolição Colocou o mirim, dedica assim todo o seu carinho Cantando a revolta da chibata, encanto pelo rio Colocou o mirim, dedica assim todo o seu carinho Cantando a revolta da chibata, encanto pelo rio Colocou o mirim, dedica assim todo o seu carinho Cantando a revolta da chibata, encanto pelo rio Viva Zumbi! Viva o Luto! Viva o Amor!